Ele é a filha grana que eu gosto Quem me vê aqui cantando pensará que eu não trabalho Quem me vê aqui cantando pensará que eu não trabalho Tenho os dedos calejados da viola e do paraio Minha viola de pinho feita do pau do pinheiro Minha viola de pinho feita do pau do pinheiro Viola me dá alegria, paraio me dá dinheiro Uma vez eu julgo a carta por detrás da sacristia Uma vez eu julgo a carta por detrás da sacristia São Pedro se admirava das paradas que eu fazia Cheguei na banca do jogo, morena me dá um baralho Se eu perder você me leva, se eu ganhar você é minha Eu tanto te namorando, primeiro eu tenho que tirar uma linha Quem me vê aqui cantando pensará que eu não trabalho Quem me vê aqui cantando pensará que eu não trabalho Tenho os dedos calejados da viola e do paraio Obrigada pela audiência de quem está em casa Obrigada pela presença dessa plateia muito querida E nosso programa de hoje terá para vocês As músicas do novo DVD de Durval e Davi Também a dupla Ivan e Geninho de Marília Eles acompanham o nosso querido Caim Que está presente aqui para uma homenagem ao saudoso Abel Falecido no começo do ano Vamos saudar essa grande dupla E para encerrar o nosso programa Os grandes Craveiro e Cravinho Tudo isso depois do intervalo Viola, minha viola Eita, programa que eu gosto Eita, programa que eu gosto